oi pessoal estou aqui de volta com mais um vídeo de Farquaad New Dawn dando continuidade ao modo história aqui né pessoal que diabo é isso aqui gente que capeta que é essa atidata em mim que é a vaca do demônio toma capeta e aí e aí e aí que vai ajudar a gente bastante aqui o saco atalha vamos lá para o nosso objetivo vai porque que não está funcionando o barco é porque está aqui fora da água vai que dá para me empurrar aí para lá para baixo empurrar aí deixa eu ver o que tem aqui na água na água o que tem aqui nessa casinha doido aí primeiro tem alguma coisa aqui acho que eu vi alguma coisa aqui para ver a gente vai sentir muita pressão ainda vamos embora gente vem pegar o rush eu também quem é isso aqui na água não, a base civil era uma pessoa eu quero um animal Onde é que o filho da mãe me viu? Tem que ir pra lá, né, então O que que tem lá em cima será, hein? Parece que é uma cera daqui Opa, eu peguei aqui a caminhada, hein? Pra passar aqui, você tá muito bom Onde é o caminhão? Vamos, mulher Pelo amor de Deus O que que você arrumou aí? Tem nada feio não, cara louca Tem um cara morrendo O caminhão sumiu? Que estranho Nossa, tava o cara Tá na hora que eu ia ressaltar o cara Filho da mãe, viu? Vamos matar Meu fã de saco Meu fã de saco, a mãe é braba Fã de saco Fã de saco O que é isso? Quem que tá chegando, tia? Ah, peraí que eu vou salvar aqueles ali também Aps Aps Tá lá pra cima, né, maldito? É o lugar que eu queria mesmo Tá lá pra cima, né, maldito? Que estrada doida que é? Estou chegando! Estou chegando, não é, mas estou chegando! Estou chegando com Jesus! Fique entrei o outro! Estou bem, ficou bem! Está acerto! Está acerto! Estou bem. Espera aí, idiota! Falei o saco, Atara! Falei o saco, Atara! Ih! O Russe e o Carinha contra ele, tá fudido! Esse é o demônio aqui... Olha aqui, diabo! Ae, carminha! Ae, carminha! Vamos pegar nosso prêmio, cadê o cara aqui? Quer que você entre lá atrás, carminha? Não, eu que vou entrar lá atrás. O que você dirige, carminha? Vambora! Pegou o automático ligado aí, carminha, vambora! Mete o louco aí! Sem sinal, eu tenho que... Marcar de novo, carminha! Seguir! Ae! Agora vai, vambora, carminha! O que você está batendo aqui, carminha? O que você está batendo aqui, carminha? Ae, agora eu descobri como é que desliga isso. Opa, fiquei mesmo que eu quero ficar, carminha! Opa! Vai precisar com o atalho! Põe precisar com o atalho, né? Vai precisar com o atalho! Ai, oi. Nossa senhora. Quem que fez? Só falta ser a Carminha mesmo. Agora eu ia pegar o álcool ali pra ajudar a gente. E a fila da mãe. Destruiu o caminhão de álcool. Levanta o filho da mãe. Destruiu tudo, né, Carminha? Isso é inacreditável. Uma mulher inacreditável, né, Carminha? Vambora logo. Filha da mãe. Tanto de cerdo que tem nesse mundo pós-apocalipse. O caminho tá longo, hein, Carminha? Cadê? Não bate não, Carminha. Quantos que eu tô? Ah, tá que eu vi do jeito. Nossa senhora. A Carminha fez a festa da matança. Esse jogo no Ultra é muito bonito, hein? Olha o detalhe aqui da... Da ponto 50, filho. E aí... E aí... Espera, Carminha. Eu vou ter que salvar o pessoal ali. Olha que maldição. Que diabo é esse que tá atirando em mim, gente? Então eu vou atirar tudo contra o lado aqui, ó Só nas bolinhas, se for do saco, atalho Oh, meu Deus do céu, hein? Você merece morrer! Que saco, atalho Esse aqui é, moço? Que saco não é roubado Se deixassem a gente em paz, estaríamos ótimos Estávamos construindo novos lares Colocando nossas fazendas pra produzir de novo Cadê os cubos? Cadê os cadáveres? Opa! Dois de quatro quer dizer que tem mais de um dinheiro aqui Espero que ninguém tá roubando meu carro aí, Carminha Olha o carro! Deixa ninguém roubar nosso carro, Carminha Caveirão O inferno, viu? Inferno, viu? Não, levanta, levanta O que tá acontecendo aqui, gente? Olha o caminhão Olha o caminhão Ainda não era só era Mickey Fogo! Fogo! Está pegando fogo! Está pegando fogo! Morda, maldita Você me tirou tudo que eu tinha! Pô, meu carro? Pera aí, Carminha, pera aí. O que é isso? Quem você está atirando, gente? Nossa senhora, que bichão! Que tamanho desse bicho? Morre, maldito! Luta arregaçando nela, coitado. É lógico. Vai lá, Carminha, você de lixo. Vambora. Acabou nossa brincadeira aqui. Vambora. Vambora. Vambora! Vambora. Vambora. Vambora! Vai! Vambora. Ainda que eu não posso pegar, ninguém vai pegar. Vambora! 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 Deitei todo mundo, fi! Aqui não, tá? Só pra não ter mais com esses demônios aqui. Deitei? Ah tá, senti aí, não. Tem um cara que ele meio do mato aqui, né? Cheguei! Corre, maltário! Tem a mão só pro saco já! Ajuda-me por isso que eu tô aqui assaltando tudo aqui, fi! Nossa senhora, cara de demônio! Toma, maldito! Tô pro saco, atário! Tá achando que você é fodao, né? É o sim! Não é fodao! Tomara que encontre algum! Cadê, cadê, cadê a minha tranca aqui? Não é fodao! Não é fodao! Não é fodao! Não é fodao! Toma, atário! O que é isso, que é isso, que é isso, que é isso! Vamos sair fora daqui logo, porque... É interminável, os povos! Eu não peguei o negócio não, meu Deus! Tem que ficar de olho no carro toda hora, senão os caras roubam o carro da gente! Vamos abrir a porta! Parece que não tem jeito de entrar não! Não tem jeito não! Vambora então, Carminha! Já botamos terror aqui já! Com Carminha! Com Carminha! Dois caminhões de etanol que a gente destrói, né? Já ia ser cento e cinquenta de etanol! Já dá pra aumentar alguma coisa, né? Aos osso dos infernos! Vai ficar bravo se tiver chegado à pele! Nãooway! Que o saco, atário! Pusso cinzento e nível 3, abrem o mapa! Já não matei esses de cinzento antes! Tanto é esse... Pra que que vai abrir o mapa? A fumaceira está respirando uma fumaça feia aqui Pior que charutos aqui Opa, tem alguém vendo aí Malditos É, ficaram para trás, desistiram Chegando, cadê essa? Ainda longe ainda A ramba Olha o fogo dourado, espera aí Olha aí, mulher, esse fogo aqui Nossa senhora, olha que derrota É perigoso Acelera, mulher O fogo maldito fugiu Sacado Aí, ele ganhou NOO Que fiaba, vamos tá vendo aqui Quarto, quarto, quarto Ou E o outro jogar bem na lua. Coitada. E o outro jogar bem na Lua. Cuidado, Guilherme. E o outro jogar bem na Lua. E o outro jogar bem na Lua. E o outro jogar bem na Lua. Mas, o que ele não encontra? Não, não importa. Deixa eu criar uma subida, acho que esse bicho é brabo, filho. Acho que se eu ganhar isso aqui, eu vou ganhar coisa assim. Vou jogar uns foguinhos, vou fazer um torresmi, né, por Uruka. Ele vai acalmar, relaxar. Deixa ele bem relaxado. Vai parar o porco de fogo. Nossa Senhora. Olha o porco dos diabos. O porco dos diabos matam a mulher. Deixa eu pegar o zangado aqui, porque o zangado é melhor que ele tenha a flechinha, mas eu vou resetar ela. Ah, não tem coisa para resetar ela. Vem zangado. E aí Tem um 250? Que ossos do demônio que é esse aqui gente? O diabo? Cadê o diabo? Arregaça na zangada É mesmo que eu tenho um negócio aqui? Peraí, tá pegando fogo aqui meu carro? Tá Aí, peraí com a zangada que eu vou ressuscitar o Zeke Quando ele luta contra o cara, arregaça o cara na pancada Eu ressuscito o Zeke, zangada Levanta a zangada, só a voz, não é só? Nossa senhora O Capetão tá aqui Olha que bicho dos diabos, arregaçou o negócio Toma diabo, na cara Toma Sai diabo, solta, solta diabo E não, porquinho, vem cá Opa, me ajudando Sai de mim, capeta Foi pro saco, atalho Aí, consegui matar o demônio Levanta aí, zangada Para de rosnar Aí, ganha medalhinha aqui Ó, zangada, eu sei que dirijo Vou acertar esse carro velho Aí, ó Zangada é bom de serviço mesmo Vambora, zangada Insertou o carro já Cadê o que é isso aqui, gente? Mata meus amigos, não, hein Eu mesmo me ajudou Na volta, vocês vão ajudar, malditos Tá chegando, aleluia Dois anos depois, tá chegando Apertei sem querer Que o pedro de velho Ficou a supermástica Nossa, zangada Vão cair aqui, oi Eu ir direito aí, meu filho Não quer morrer, não Vamos ver o que esse cara quer Beleza De novo, Cezan Ele se acha o cara Fera, lá vamos nós Você quer as gêmeas, né? Quer chegar perto o suficiente Pra contar os pelos do nariz delas Bom, eu sei um jeito de conseguir isso Normalmente Agora eu te levaria até lá E te apresentaria pra gêmeas Mas a gente tá brigado no momento Eu disse pra elas que estavam cagando tudo E elas ficaram bravinhas É um saco Isso não é importante O que é importante É que agora as gêmeas Estão grudadas nesse Frank Como se fosse seu melhor amigo Ou algo assim Elas até indicaram ele Como a porra do supervisor da prisão Acredita nisso? Elas sabem que eu e ele Não nos damos bem Ele é um babaca A verdade é que a Lu Tem uma queda por mim E ela quer fazer ciúmes Por que mais elas falariam Com aquele babaca? Então, a parte número um do plano é Você precisa matar o Frank E é isso que a gente vai fazer Ele é o supervisor da prisão Certo? Então, vou te levar pra prisão Sob custódia Isso vai te deixar perto do Frank E aí você acaba com ele Acaba com aquele filho da puta Eu explico o resto do plano no caminho Confie em mim É coisa certa Vai eu ter que deixar me arrasar aqui de novo Os prisioneiros não andam armados Daí você entra no possante E eu te levo lá pra dentro Suba na traseira da caminhonete de Evo Olha que surpresa Laranja combina com você Jove aí atrás Vamos Então, você tá pensando em como matar o Frank Que te aproxima das gêmeas, né? A corrida de demolição tá chegando O vencedor é convidado pra um jantar chique Com todos os poderosos do sete agentes Vence a corrida E aí quer uma passagem direta pro espaço pessoal da gêmeas O ruim é que a corrida tem todos os pilotos que precisa A gente tem que abrir uma vaga no bridge Então, adivinha sempre Tá pronto pra corrida Isso mesmo Percebe a genialidade do plano? Você elimina o Frank e, pô Tá bom Por que que é o cara pelado correndo ali? Eu hein O cara que é íntimo de uma barota Talvez, possa arranjar a barata O segundo tempo é esse, gente? Mas antes o Frank precisa subir Fazendo o cara dançar atirando aqui Ah, eu acho que sem armas Vai ter que improvisar pra matar aquele filho da puta Vou deixar você pensar no jeito E aí Esse cara não gosta do C aqui não, meu filho Você é amigo de ninguém não Espero que você tenha coisa boa nessa cação da Liu Poker Pra não perder um acidente Que diabos você quer, Liu Poker? Ei, muito bom te ver também, pô Tô trazendo alguém O que que você acha? Vai ficar o seu na reta se nos trouxerem o problema Vai tirar lá embaixo Vai tirar lá embaixo, olha lá pro cara dançar Filho da alma, hein? Espero que o zangado toma conta Lá do... Tá bom Espero que o zangado toma conta do caminho Esse cachorro maldito, né? Morre O que tão de porta, gente? Tão entrando aqui na segurança máxima E aí? Não só Minha tranca pesadona aqui dentro Minha cela Todinho, olha que filho da mãe Todinho Só porque eu sou cor de chocolate O que a gente faz aqui nessa desgraça? Faz bala Não, não sei Não, não sei Porque eu tenho uma Muita parte de derrota Faz bala E olha Para você Não vou deixar isso no meio Então beleza Minha maldita. 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 É, o cliente está seca, hein? Aquele cachorro ali não é o cachorro do Farquay 5? É o cachorro do Farquay 5, olha. Era só amigos, é? O Bulmer? É o Bulmer! Pobre Bulmer, né? Deve ter virado poeira na bomba atômica. Como é que eu saio daqui e grudei aqui dentro, esse inferno? E passou um ratão aqui agora. Deixa eu ver a radeira que é essa, gente. Nossa Senhora. Eu sei como sair daqui. Eu sei qual deles está com a chave lá dentro. Eles levaram minha faca improvisada para a área restrita deles. Eu podia tentar pegar ela e acabar com eles. Isso, chega lá, né? Se as pernas parassem de tremer de medo. Isso me deixa no clima. Vou botar correndo para lá, né? Pra vocês verem que o filho de dica não estava aqui. Tem um filho da mãe ali com o Carmo de mira aqui. Ferrou! Como é que eu vou ir ali sem o cara ver que eu estou indo ali? Continua e indo para lá, Zé. Continua indo para lá, Zé. Luiz vai matar eu, corre 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 Tá vindo tiro de tudo quanto é lado gente, o que que eu fazer aqui? Eu tenho que ir lá em cima, como? O que que é isso gente? Prende ele aqui, não tem jeito não Só tem que ir lá sem o cara ver, de tamanho Cadê o que é isso? O meu cantinho foi de boa, mas esse tanto de cara tá... Tem que pegar aquele cara desprevenido no DFC Ficar abaixado no stealth Agora eu entendi, agora eu saquei Vamos, recarrega logo Esse efeito modo retrato aqui ficou muito top Pode ver as florzinhas aqui desfocadas em baixo E o foco tá todo em cima Gostei Mas que recarregamento demorado gente Vamos Já tô com a estratégia montada aqui na cabeça Tinha que ter uma arma né Nem que fosse aquela né Normal minha mesmo Que isso bugou esse jogo que tem lógica né É E aí E aí É E aí É É E aí É É 2 mil anos depois Vai aparecer aqui para o melhor Ah, esse cara ali que não pode me ver. Não estou aqui não, Zé. Não tem ninguém aqui, está tudo de boa. Beleza. Cadê o maldito? Sumiu, cadê o cara, gente? Ah, vai lá. Continua lá quietinho. É isso aí que eu tenho que fazer na hora que o cara vim pra cá. Eu já tô com sua faca pegando. Eu não sei como sair daqui. Eu sei qual deles está com a chave lá dentro. Meu amigo. Eles levaram a minha faca improvisada para a área restrita deles. Eu podia tentar pegar ela e acabar com eles. Isso se as minhas pernas parassem de tremer de medo. Tá feio, né, minha filha? Esperar o cara ir pra lá. Minha filha pra lá. Olha o maldito que fica ali, gente. Olha só o barulho de novo. O cara que fica ali sumiu. Olha ele lá. Sumiu porra nenhuma. Olha ele lá. Vai pra lá logo, maldito. Vai ficar aí a noite toda, nesse cantinho aí. Tem gente lá. Ah, é outro. Parece que eu for ali em cima e pegar aquela meia tranca ali. Eu consigo, né, fazer muita coisa. Eu consigo, né, fazer muita coisa, né, fazer muita coisa, né, fazer muita coisa, né. Eita! Tá ferro, hein? Isso aqui foi pro saco. Peguei a chave. Agora como é que eu saio daqui? Vou trocar aqui. Abaixa, maldito. Eita, cara. Camina pra cá. Eita. 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 Aí, maldito, tô indo pra cá. Gabriel, aquele cadeado ali. Eu já ia pra cá, maldito. Eita. 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 Agora sim, fi. Não, 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 não Seguir incieno o telhado, que telhado O que é isso? Está ruim, filho A comida aqui deve ser horrível Está morrendo, coitado Parar de olhar para cá é normal, filho O que é que esse cara está arrumando, gente, com essa cara dele? Obrigado Vai, vai, vai Aí Vai matar aquele ali na pancada Cadê ele? Esse granado sem mil Tem uma ali Matta, matta, matta Minuto Que a ferro Vai ser por aqui Não é por aqui não, como é que vai? Tinha um outro cara de escudo, não é por aqui Não é por aqui não Tinha um outro cara de escudo, não é por aqui Eu estou bloqueado Como é que eu passo então? Tem um cara ali em cima Cadê ele? Ai Deus, eu não estou vendo nada Tem um cara ali O que eu estava aqui? Ai.. estava aqui De costas Já sei o que eu tenho que fazer Tem que subir Quietinho ai, tem ninguém aqui não, moço Nossa senhora, eu tô ferrado Espera Carrega logo, inferno Abre logo E agora, o que eu vou arrumar aqui? Que isso gente, o que me deu esse tirão aqui? Tá atirando de baixo agora, malditos Eu acho que o Ledger Lannick Quero, 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 quero Sabe, sabe, sabe Eu sou um otário Foi tudo do saco, otários Nossa senhora, corte, corte Tô de saco, otário Tô de saco, otário Corta, corte, corte Aí Não é muito assim Tem que pegar alguma coisa, não sei aonde Tem que matar não sei quem, correndo Tá correndo Tá correndo Tá correndo Tô de saco, otário Tô de saco, otário Abre Aí O que é isso aqui? O que é isso que eu apertei aqui? O que é isso que eu apertei aqui? O que é isso que eu apertei aqui? Abre as portas da cadennha Abre as portas da cadenha Tô a mataria Tá do saco Vem cá, vem cá! Você vai pro saco também, otário! Toma! Gostou? Gostou dessa, otário? Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Que saco também! Que é Edden, filho! O que é tanto de otário morto aqui? Vai poder! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! O diabão mestre lá vem! O capeta me viveu aqui É que a bolsa de equipamento é escolhida Corre, corre, corre Nossa senhora Maldito, botou fogo em tudo, olha o satanás Ele é burro demais, não tá vendo a whip não Aquele vermelho é o mais perigoso Vem cá vermelho dos infernos Eu estou cercado aqui nesse inferno Queima ele também Corre, 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 corre O diabo está vindo atrás de mim Cadê ele? Vou ver a cabecinha dele por aqui Cadê ele? Corre, corre, corre Ah, aqui é mais fácil pra mim. Como é que eu sou? Eles mesmos abriram uns idiotas mesmo, né? Também estou vendo a sua, otária. Vem, chega mais perto, maldito. Chega mais perto pra você tomar, otária. Eu estou vendo a sua, cara feia! Nossa senhora! Pistanejoso! Corre, 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 corre! Vamos, otário! puf saco! O puf saco também é otário Cadê onde estava vindo aqui? Cadê o outro? Ah, está vindo aqui! Solta! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Eu vou tentar de novo aqui pessoal, eu dei um corte pra você, precisa não ficar grande Eu acho que fracassou porque o cara morreu Eu acho que fracassou Será que eu vou te falar um negócio aqui? Luta ferro Resguei isso por dentro até o telhado Que merda foi ela? Que merda foi ela? Que merda! Toma, otário Tem que ir na calada pra não aparecer aquele satanás lá A noite não é, é uma brincadeira no final Toma O que é que eu vou subir nesse maldito telhão? Toma 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 E tem que ser pelo outro lado. O diabo olha lá pra fora. Não sei se não. Tipo esse lugar de mira ali. Calma a boca. Não para de olhar para o lado não. Que diabo em. Calma. Muita calma nessa hora. Vamos no modo stealth agora. Já que não deu certo no modo matador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quis queац. Aí olha que é sossega. Aí olha. Meu Deus do céu. Você fez isso aqui, gente? Não tem jeito não, hein? Parece forte, né? Lá vamos, nós arrumamos de novo, mas eu vou cortar agora pra vocês de verdade. Toma, maldito! Vamos matar o facinho agora, otário? Vai! 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 Como é que eu não sou do ali? Vai! 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 Corre, gente! Corre! O que que sai? Achei! Aí, vambora! Beleza! Volta pro carro! Como é que vou ficar dentro do carro aqui com esses capetas atirando em mim? Tem jeito, não? Vai sair fora daqui! O que que esse cara tá arrumando aqui, gente? O que que ele vai conseguir? Oh, maldito! Foi pro saco! Nossa, isso é uma fodeu, está carregando. Ué, 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 ué. Corre, corre, corre. Vai correr a pé mesmo esse cara vai ficar lá. Sou idiota. Estou nem aí não. Vambora andando. Devia ter montado naquela moto que o cara estava. Corre, corre, corre. Me ajuda aqui, isso aí. É oi, né. Use a bancada de trabalho para equipar a arma. Que arma? Um milhão de cara atrás de mim, filho. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Entendi. Vai para lá, cachorrada. Deus do inferno. Um milhão de cara atrás de mim, filho. Tem mais de mil! 50 mil cachorros! Maldito hora! Fica! Fica, sair sem carro. Eu devia ter pegado ele para dirigir. É hora que eu tenho a cara. Sai, cachorro do inferno! O que é isso? Eu tô cercado, gente. Dá pra lá, diabo. Solta, demônio. Esses cachorros malditos, hein? Vai, diabo. Toma aí. Vocês queriam, né, cachorros malditos? Esses cachorros querem arrancar. Eu, enfim, achando que eu sou comida, malditos. Alguma coisa ali, por isso. Tô chegando no lugar que tá pedindo ali. Pra terminar essa missão aqui, finalmente, depois de 50 milhões de anos. É mesmo, agora dá pra chamar o Zangada aqui pra me ajudar. Vai que aparece mais cachorro aqui. Resuscitar a mulher, não tem jeito. Tô quase chegando, vai. Lá lá em cima da ponte. O Zangada chegou. Cadê ele? Ele não fala, ele fica só dando esse sussurro do cão. Aquele cuzão e o orgulho dele. Não consigo expressar o quanto eu queria o Frank mostro. Valeu. Não acredito que aquele idiota pensou que podia disputar a corrida. Eu poderia pilotar na corrida. Eu poderia competir na corrida. Entendo mais de carros do que todos eles. Uma vez fiz um carro usando só uma pia de cozinha. Tá bom. Esse lugar na corrida é seu agora. Sem vergonha, me deixou lá. E assim você consegue se aproximar bem da luta e da luta. Eu só preciso descolar um carrinho mais ou menos decente pra você e já era. Olha, é melhor que não vejam a gente andando junto por aí. Então você precisa vazar daqui. Mas pode ficar de boa. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já tá bem longo, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se você divulgar pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. Se já são inscritos, continuem seguindo o canal. Porque sempre vão surgir vídeos novos de téticos, unboxings, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Porque sempre quando eu lançar um vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube. Falando logicamente que eu lancei um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela coisa pro canal. Compartilhando os vídeos, se façam. Desde já agradeço aí a moral por vocês terem me dado. Muito obrigado, de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau. Fera, tudo pronto pra corrida. Espero você em algum tipo de posto de gasolina.